Pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje com um jogo chamado Boss Life 3D, onde a gente tem a vida aqui de um chefe, né? A gente tem um escritório aqui, uma empresa, sei lá, e a gente precisa tomar decisões aqui que vão afetar a nossa empresa, né? Tipo, decisões promovendo pessoas, demitindo pessoas, enfim, várias coisas aqui. Cada fase é tipo um minigame diferente. Espero que vocês curtam este jogo e este vídeo. Bora começar aqui pra todo mundo entender. E é isso. A primeira missão é essa aqui, é performance, né? O que significa? O quão bem ele trabalhou pra nossa empresa aqui durante o tempo, né? Então, são dois carinhas aqui. Por a esquerda, ele ganhou bastante dinheiro e ele trabalhou num bom tempo, só que ele não é muito inteligente. Por a direita aqui, ele ganhou uma média de dinheiro, só que ele demorou muito tempo pra conseguir, né? Sei lá, ele é meio enrolado, vamos dizer assim. Só que ele é bem inteligente. Aqui numa empresa, eu quero gente que traga lucro. Então, não adianta o outro ser inteligente, sendo que ele não quer trabalhar, ele não tá nem aí, ele quer quando ele quiser, né? Ele faz no tempo dele. Não, tem que ser, infelizmente, ou felizmente, não sei, no tempo que eu preciso, né? O meu, que no caso eu sou o chefe, então, vocês entenderam. Esse daqui, ó, o da esquerda aqui, ele fez mais ou menos dinheiro em um curto período de tempo, né? Um tempo bom, pelo visto. E ele não é burro, mas também não é inteligente pra caramba. E esse daqui, ele fez bastante dinheiro, mas ele demorou muito tempo. Ele é enrolado, né? Muito inteligente. Gente, cara, eu vou no da esquerda aqui, cara, porque ele é um pouquinho indicado aí, promovendo ele, talvez ele possa começar, né, a trabalhar mais pra, enfim, né? Pra ele se manter, porque tá vendo aqui como é que funciona. Se eu não fui com a cara, se eu achei que o cara tá ruim aqui pra empresa, eu vou mandar embora mesmo. E aqui agora é crime, né? Os dois cometeram algum crime. Ó, esse daqui da esquerda bebeu no trabalho. Tá até, né, balançando aqui porque ele tá bêbado. E o outro, ele gosta muito de abraçar. Ele abraça por muito tempo. Ah, sacanagem, eu demiti o cara porque ele gosta de abraçar por muito tempo. O outro aqui tá bebendo, ele tá sem condições de trabalhar, cara. Então vai pra casa, nunca mais volte aqui. Ah, não adianta ficar estressadinho não, que eu chamo segurança. Tá, essa foi a primeira missão. E pelo visto, meio que aleatório. Porque quando eu joguei pra testar, eu joguei duas ou três fases e a segunda fase foi outra. Essa daqui, deixa eu ver. Contrato de trabalho. Contrato de trabalho. Ele quer mais benefícios, né? Não, ele não quer benefícios, na verdade, esse cara aqui. Ah, esse aqui é o que eu tô falando no contrato? Não, não sei. Não quero benefícios. Eu aceito... É, tá, entendi. Eu aceito trabalhar sem pagamento. Caramba. Como assim, cara? Tudo bem, né? Acho que eu tô falsificando. Será que é isso? Eu sou o chefe, eu fiz um contrato aqui. Que a pessoa vai trabalhar de graça. E não vai ter benefícios. Que doideira. Então você faz aqui, ó. A rubrica... Ah, eu soltei ele antes, mas funcionou. Tá. Uma coisa, ó. Tá vendo? I want no benefits. Seria... Eu não quero benefícios. E o de baixo aqui, ó. Agree to work with no pay. É, eu aceito trabalhar sem pagamento. Então, caramba. Beleza. Eles estão aceitando. Tá, vou começar... Nossa, já fiz meio errado ali. Vamos começar aqui de baixo. Não pode soltar, pessoal. Se você soltar... O dedo aí da tela, você cancela... Você cancela o desenho. Tudo bem. Não precisa ser certinho, não, pessoal. Tem mais um. Ih, mesma coisa, ó. Mesmos termos ali. Olha só. Assinatura. É quase igual a minha, até. Só que tem um coraçãozinho no final. É porque a minha assinatura, né? Meu nome é Juan. Pra quem não sabe, né? É Juan. E daí eu faço um J, tipo esse daí. Enfim, escrevo o nome ali. E é isso. Completamos aqui o segundo dia. Essa missão que eu tinha feito, que é distribuir dinheiro pros funcionários, ó. Faz aqui, ó. Metralhador de dinheiro. Tá todo mundo triste ali. Todo mundo, é... Indisposto, né? Pra trabalhar. E daí a gente tá dando aqui uma chuva de dinheiro pra eles. Pra eles se animarem e trabalharem, né? Tipo aí. Vão ganhar dinheiro pra empresa. Ih, rapaz. Será que vai ser o suficiente pro moço ali atrás também? Vai! Ué! Tá, o moço ali atrás não ganhou muito dinheiro, não. Porque a moça aqui ficou atrapalhando. Mas tudo bem. E, ó. Tá, isso aqui é pra gente contratar agora, ó. Apply to Office Boy Job. Seria Office Boy, né? O rapaz que leva as coisas pros lugares. Tipo assim, ah, tem uns documentos aqui. Preciso que leva pro tal lugar. É mais ou menos isso que ele faz. Na real, ele faz bastante coisa, né? Pode ver aqui, ó. Coffee, que seria café. Ele faz café aqui no lugar. Clean, né? Limpeza, o tempo. Tá, um cara... Curtir, ó. Aí tem aqui o Hired, né? Que seria o contratado na direita aqui. Na esquerda aqui a gente vai rasgar esse papel. Como se a gente não quisesse contratar ele. Eu gostei. Então, ó. Vamos contratar ele. Parabéns, cara. Seja contratado aí agora. Essa moça aqui, ela... Deixa eu ver. Fotocópias... Tá, ela vai trabalhar na máquina de cópia. Tipo isso, de xerox, né? Sei lá. Ela pode fazer 200 cópias, né? 200 papéis por minuto. Ela tem 2 estrelas só de inteligência. 1 estrelinha de salário. E ela é rápida. Tá. Aqui eu tô pensando, galera, como um chefe meio... Como é que eu posso dizer? Eu não vou ser um chefe bonzinho, vamos dizer assim, né? Você é tipo esse chefe que a gente vê em filme, né? Série. Tipo The Office, porque já assistiu. E... A gente quer aqui é o lucro, né? E é isso, ó lá. Ela cobra pouco, né? Então eu não vou gastar muito. E ela é rápida. Então bora lá. Esteja contratado também. Ó, o rapaz chegou todo chique aí. Ó. Ele é... Mike Magic, ó. Magic Mike. Ele quer... Ser tipo o cara que vai ficar na porta, é isso? Door Knocker. Batedor de porta. Ah, é o cara que vai nas portas das empresas, é isso? É, pra... Enfim, oferecer algum contrário, algum trabalho, alguma parceria, eu não sei. Ahn... Tem três gatos e cinco cachorros. Ele só tem uma estrelinha só de crescimento, tipo assim, de crescimento de empresa. Ele cobra três de salário e ele é lento, né? O time dele. Então, infelizmente, cara, você... Tá fora. Vai ter que... Arrumar outro emprego. É interessante, cara, esse jogo. Ó, tem que roubar agora um biscoito aqui da moça. Sem que ela veja, é isso? Cara, isso aqui é muito nosso. Isso aqui é muito referência a The Office mesmo, pessoal. Que é a série, né? Olha só essa caneca aqui. Essa caneca aqui é da série, cara. Só pra quem assistiu a série vai saber o que eu tô falando. World's Best Boss. Ó, pega aqui um biscoito. Mais um, mais um. Sem ela ver, mais um. Boa. Isso aí. Eu tenho que comer tudo? É só segurar, ó. Tem que ficar segurando a tela, ó. Beleza, não viu nada. Mas não entendi, não. Eu sou o chefe. Por que que eu não posso... Opa. Comer aqui os biscoitos. Ela trouxe pra mim. Não trouxe, ó. Tá na minha mesa aqui. Tem até a careca ali, ó. Com... Ô, ela comemorou que eu consegui comer os biscoitos sem ela ver. Tá bom, hein. Beleza. Ó, isso aqui... Essa missão eu tinha jogado, ó. É um cara, tipo um tarado. Ele fica dando em cima das mulheres aqui, ó lá. Tá vendo? Dando cantada nelas. Olha lá, mandando beijinho, falando umas bobagens. A gente tem que tirar a foto aqui, ó. Pra comprovar que ele fez essas coisas e demitir ele, ó. Demitir. Tá vendo? Certíssimo. Isso aí. Isso aqui eu já não sei. Mas corrido tem que pegar o quê? Eita. Ah, eu sou a moça. Ah, eu tenho que desviar desses negócios. E... Pegar os outros copinhos que estão no caminho. Beleza. Ganhei. Ah, uma outra coisa, pessoal. Eu recomendo que você desative a sua internet pra jogar esse jogo, tá? Tem bastante propaganda. Cada fase que você jogar vai ter uma propaganda. E até então ela não serve pra nada, né? Então, assim, desative a internet pra você se divertir no jogo. E o tempo tá passando. Eu tenho que fazer um café. Bom dia, tá? Clica aqui, ó. Joga aqui o café. Na minha xícara aqui, minha caneca, né? De World's Best Boss, né? O melhor chefe do mundo. Joga aqui o leite. Tem que fazer um café com leite, né? Ei, ei, ei. Beleza. O açúcar aqui. Um caputino. Cadê o açúcar? Pega o açúcar. Ai, meu Deus. Quantas? Ih, eu falei. Tá. Pra jogar de novo, eu teria que assistir propaganda. Ó, completei. Tudo bem. Agora é a fase de acertar dentro da caneca? Ah, é de girar. É de girar o... Eita. De fazer, tipo, malabarismos aqui, ó. Ei. Foi. Foi. Beleza. Caramba, tem que ficar atento. Meu Deus. É de fazer uns malabarismos aqui com a caneta, pessoal. Ficar girando, tipo, um hand spinner. Ah, não. Gira, gira, gira. Um fidget spinner, né? Um spline, spline. Boa, consegui. Só que com caneta. Até esqueci o que eu tava falando, mas enfim. Agora tem que jogar aqui um golf. Ah, o que eu faço? Ah, tá. Beleza. Puxa aqui. Assim. Boa, boa. Parou de frente. E agora, mais uma tacada. Será que vai? Será que vai? Foi, ah. De duas, de segunda, né? E é isso. Dia 10 completa. Prank me. Colamos aqui um papelzinho nele. De fazer pegadinha, é... É, pegadinha nele, né? Boss noise melee. Tá, isso aqui é negócio de barulho. Eu não posso fazer muito barulho. Eu tenho que manter no verde aqui. Pro chefe não ver. A gente vai zoar o chefe, é isso? Eu mantenho aqui no verde. Clicando devagarzinho. Calma, vai jogar água nele, pelo visto, né? Beleza. Beleza. Mais um. Só mais um. Ué, se ele é o chefe... Eu sou o chefe, na real. Eu acho que eu sou o chefe, né? Eu tô jogando comigo mesmo. Tô trolando o funcionário meu. Porque senão eu serei demitido. Cara, isso aqui é muito The Office, cara. The Office é assim, cara. Pra quem nunca assistiu essa... 15,93. Tá, um, cinco. Um. Cinco. Beleza. Eu vou explicar já. Não. Aqui, ó. Cinco. Beleza. Nove. Aí, mais um. Mais um. Nove. Três, não é isso? Um, cinco, nove, três. O último ele não mostra de novo. Mas beleza, foi. Pra quem nunca assistiu The Office, né? Sem dar um spoiler. Basicamente, mostra a história de todo mundo. Do chefe, dos funcionários. Mas o chefe, ele é um chefe que ele... Ele é meio, sei lá. Ele, tipo, ele gosta de trollar os outros. Ele é meio bobão. Ele faz umas piadas sem graça. Umas piadas de... Enfim, que as pessoas ficam com vergonha. Ninguém gosta dele por conta disso. É tipo essas coisas. É tipo isso aqui, cara. A gente é o chefe. Tá tretando aqui com todo mundo. Escolha aqui uma quantidade... Eu quero pegar tudo. Oxi. Tá. Ah, isso aqui é coisa de... Bolsa de valores. Tipo isso, né? O gráfico que a gente tem que comprar na baixa e vender na alta, ó. Vendeu na alta. E aí, ó. Caiu de novo. Ah, tem que comprar. Nossa, demorei muito. Mas acho que tá subindo. Tá subindo. Sobe mais, sobe mais. Beleza. Vendi. Olha o lucro que eu tive. E agora a gente tem que fazer o quê? Olha só. Eu tô... Olha, tá vendo? Eu sou o chefe e eu tô, tipo... Obrigando o meu funcionário a limpar o chão aqui, ó. As coisas que eu sujei e apontando com um laser. Ele jogou o negócio em mim! Como se fosse um gato, sabe? Quando você pega o laser e joga assim, o gato fica seguindo. Tipo isso. Tá, agora a gente tá... Eu tô organizando uma festa aqui. E daí eu mandei as pessoas se vestirem de algumas formas meio que... Ahn... Sei lá. Umas formas... Que eles não devem estar satisfeitos, né? Eles devem estar totalmente estressados aqui. Só que eles precisam fazer isso pra conseguir manter o emprego. E ó, ridículo. Tá vendo? Tipo isso. A palavra é essa. Umas formas ridículas. Ó, o ócleans aqui. Tá certo. E o chapéuzinho também tá certo. Então... Ah, não é permitido? Nossa, não é permitido. O que eu faço? Poxa, eu não sei o que eu faço. Ah, tá. Eu tô tirando o chapéu e óculos dele. Tá. Ué! Não é permitido nenhuma dessas coisas. Então... Eles vieram de... Caramba! Então, no real, não era festa... Era festa fantasia, só que ele... Eu, no caso, o chefe, eu não quero que seja fantasia. E meio que eu... Tirei. Eu briguei todo mundo a tirar. Então, eles estavam felizes com aquela roupa. Caramba, achei que era o contrário. Que eles foram com aquela roupa porque eu mandei. Mas não. Tá, agora aqui, pessoal. Ó, esse primeiro aqui, ele fez mais ou menos dinheiro. Ele demorou... Ele é rápido. Só que não é muito inteligente. Dessa vez eu vou ser diferente. Esse aqui, ó. Ele ganhou bastante dinheiro até. Muito. Não é tão rápido assim, né? Ele é meio enrolado. Mas ele é bem inteligente. Então, ele pode melhorar. Contrata ele. Agora aqui os dois. Ó, agora crime de novo. O da esquerda roubou aqui os suprimentos, né? Do... Do... Do escritório aqui. Do direito, ele fez cocô no meu escritório. Esse aqui roubou suprimentos. Suprimentos, pra quem não sabe, são, tipo... Comidas, vamos dizer assim, né? Alimentos. Às vezes ele tava com muita fome, coitado. Às vezes a pessoa na casa dele tava, sei lá. Enfim, né? Agora fazer cocô no meu assado é sacanagem. Então... Vai, sai fora. Demitido. E vamos ver se vai ter alguma missão diferente aqui. Ó, uma missão diferente. Quando eu repetir de novo, a gente finaliza. Ah, esse aqui é o dardo. Eu tenho que acertar no quê? Eu tenho que acertar... Eu não sei onde que eu tenho que acertar, ué. No carro ali, no verde? Ah, é o negócio de pontuação, né? Eu tenho que fazer 2 mil pontos, é isso? Calma aí. Eu não tô entendendo muito bem, ó. 250. Eu errei o desenho ali, eu acho, pessoal. Ó, agora acertei. Aqui na praia. Tá, acho que quando eu fizer 2 mil pontos, acaba. Vamos jogar só no meio aqui, então, ó. Que daí a gente consegue fazer 2 mil aqui, rapidinho. Ó, mais duas eu faço. Foi? Nossa, o que aconteceu ali? Tá pegando fogo, bicho? Que isso? Jogou no dardo pegando fogo. Passamos. Passamos de fase. Agora o cara da pizza aqui, veio trazer a pizza. Eu tenho que dar uma gorjeta. Ah, não. Tenho que dar dinheiro certinho, ó. 140 dólares. Então, ó. 100. Ué! Eu peguei... Tá, falta 90. Entendi. Não, beleza. Só que faltava 90. Ó, mais 20 aqui. Mais 20 aqui. Ah, porque, tipo, tá vendo? Ele tava certo. Tô falando no tip. Sem gorjeta. Se eu desse mais dinheiro, porque ele ficaria com a gorjeta. O que sobrasse ali, né? Seria gorjeta. Ó. Os funcionários não estão trabalhando. Então, tem que... Fazer o quê? É isso? Ah, tem que ficar olhando aqui. Pra eles trabalharem, ó lá. Entendi. Eles não estavam trabalhando. Eu tô aqui olhando e espionando. Cara, esse aqui é muito The Office, cara. Oh! Esses caras estressados? O que é isso? Como assim? Não entendi muito bem isso aqui, não, é? Ah, falhei. Mas não entendi muito bem, não. E aí? O que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Tenho que organizar aqui. É isso? Põe aqui. Eu não tô entendendo, não, cara. Ah, tá. Tenho que organizar certinho, ó. Beleza. Ah, entendi. Aqui eu entendi. Mas aquele outro ali eu tinha que espionar eles, porque eles não estavam trabalhando. Mas depois, né? Tá, esse aqui que é férias, ó. E aí? Tem aquela barrinha ali em cima? Não tô entendendo, não. Mas férias. Avião, mochila. Não sei o que eu tenho que fazer pra dar férias pra eles. Mas eu vou... Esse aqui eu vou autorizar. Pode ganhar as férias aí. Acho que eu tenho que ser, tipo... Ciclível. Ele tá cansado. Ele tá doente. Eita, doença? Então, calma aí, né? A gente tem que se cuidar. Tá, esse aqui que é aumento. Foi na hora certa, ó. Eu tenho que manter a barrinha no verde. Entendi, ó. Não vai ter aumento, não, cara. Infelizmente, né? Funcionou. Olha que legal! Caramba, cara. Que legal a fase aqui do aviãozinho. A gente tem que controlar ele. Jogando pros lados aqui, ó lá. E, e... Isso, esquivou. Passa por baixo aqui da mesa. Pega aqui mais um. E cai no lixo. Caramba, cara. Que da hora. Mr. Biggie. Ganha uma pasta aqui nova, né? E... O que que é isso aqui? Tá, um professional. Ahn... Eu tenho que comer isso aqui? São coisas que não pode. É isso? Ó, fedida spinner aqui também. Esse aqui... Esse aqui é o cara. Ele tava comendo isso? É isso? Não entendi, não. E a meia fedida. Ahn... Deixa eu ver. O tênis fedido. Ah, beleza. Esse pop, sei lá, esquece o nome desse negócio aqui. O cocôzão aqui, o quadro. E a garrafa de vinho. Ih, mais o quê? É isso? É isso, pessoal. Bom... Ah, nem consegui ver. Até bom, porque eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse jogo aqui, este vídeo. É um joguinho interessante, bem legal. Deixa o like se você gostou. Se inscreva no canal se você quiser e puder, obviamente, né? Pra me ajudar. Muito obrigado pelo seu apoio. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui! Tchau! Tchau! E aí